Qual foi, meu speed? Vim anunciar aqui pra vocês sobre a Shop Crazy, a loja geek mais dripada do mercado. Vários boots e looks geeks pra vocês de alta qualidade. Usando meu cupom SECOND você consegue 5% de desconto. Os links da loja tá na descrição. Tá esperando o que? Brota, brota logo, mofo. Que lá, 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 não tem o que perder, não. Faz o que? Se elevar. Sai a gente? Não quer voar. Fiquei mais forte depois de me transformar. Cê tá sem sorte, sua morte que vai chegar. Pensa que me divertida, essa guerreira que domina. Pensa que me encanto, uma luta me hipnotiza, pisa. Cada golpe explode em uma avenida. E a buma foge, foge, lambe, lambe, mete bem. O meu coração puro, pura moda de amém. Eu só saia de ruim, não tomora pra ninguém. Cê tá morto, meu que explode, cê não me detém. Tanta bonita bonita. Ate tipo minha vida, eu já tô na pista. Fala que ame pra não sair da minha vida. Ela me diz, cola Sayajin, por favor, não minta. Faz o que? Se elevar. Sayajin, quer voar. Fiquei mais forte depois de me transformar. Cê tá sem sorte, sua morte que vai chegar. É o princípio medita. É a guerreira que domina. Treino em mim, canso uma luta, me hipnotiza, pisa. Cada copo explode em uma avenida. Transformar. Super saia. Elevar. Esportar. Explosão. Eu sou lenda, tipo Broly. Tipo imortal. Levantei e fiz o meu nome. Super saia de mim, eu posso me donar. Enimigo tremendo, mas vai ter que encarar. Guerreiro desde cedo, sou o mais forte, eu sei. Eu te ensino é como se apanhar de vez. Tome, tome, pede, pede, tome, tome. Só saia de mal, se tu quiser. Guerreiro desde cedo, sou o mais forte, eu sei. Raza, paz, extinta, mas me vinguei de você. Faz o que? Se elevar. Sayajin, quer voar. Fiquei mais forte depois de me transformar. Cê tá sem sorte, sua morte que vai chegar. Procife e medita, é a guerreira que domina. Treino, me encanta, uma luta me hipnotiza, cada golpe esporte uma avenida. Sei que ninguém vai me parar, eu sigo, sigo o fome. Só relevo o meu que bom, é só um golpe bom. Saia de mais forte. Saia de blue, big red, big blue. Nada me impede que eu me supere. Saia de mais forte.